Boa noite para todo mundo. Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui hoje para me escutar, falar algumas coisas. Só para eu poder... Deixa eu me apresentar primeiro e aí eu já tento ver o que vocês fazem. Aqui. Espera aí. Deixa eu ver se... Foi. Bem, eu sou graduanda de Sistemas de Informação pela Universidade de São Paulo. Hoje eu trabalho com BI e eu sou apaixonada por Data Science. Então, todo mundo que vem conversar comigo vê a minha empolgação e o quanto eu começo a falar extremamente rápido quando eu falo desse assunto. Então, se eu começar a falar muito rápido, vocês fazem... Falam para eu dar uma parada porque senão eu não vou conseguir parar de falar, tá? Eu vou começar a falar em sequência extremamente rápido. É só mandar eu parar um pouquinho que dá tudo certo. Eu participo de algumas comunidades. O Maker's Code, que é uma iniciativa para empoderamento de mulheres na tecnologia e em cargos de liderança. A Garota CPBR, que é as garotas na Campus Party. A gente está cada vez mais aumentando o número de mulheres no evento. Apesar de que visivamente você olha e vê que a predominância ainda são de homens. E o Training Center é uma comunidade para mentoria. Então, se você está começando na carreira ou se você já tem experiência e quer ajudar pessoas que estão começando, é super válido você entrar lá e participar porque é uma comunidade muito legal. Então, eu fico a dica. Aí, vocês podem me seguir no GitHub, no Twitter, que é onde eu mais interajo. São as redes que eu mais uso para interagir com as pessoas e para compartilhar conhecimento, beleza? Quem aqui trabalha com desenvolvimento? Levanta a mão. Quem aqui trabalha com dados? Seja banco de dados, seja cientista de dados, beleza? Quem trabalha com negócios? Área de negócios. Ah, beleza. A gente vai interligar todas essas áreas hoje porque a gente está falando de análise de dados e dentro de uma empresa, todas essas áreas ficam conectadas. Eu não sei se vocês assistiram a palestra que teve do Capra, no palco que teve lá. Quem assistiu? Foi foda, né? Foi de hora. Então, mas é muito do que ele falou. Todas as áreas, quando você fala de análise de dados e ciência de dados, estão todas conectadas. É uma intersecção. A gente vai discutir mais isso. Então, a gente vai falar sobre Big Data, porque é conveniente falar disso no momento atual que a gente está vivendo. A diferença entre IA e Machine Learning, as pessoas têm muita dúvida. Ah, o que é IA, Inteligência Artificial? O que é aprendizado de máquina? E o que é aprendizado profundo? São coisas bem diferentes e que se confundem. E a gente vai tentar esclarecer isso. Eu vou dar um exemplo prático de mineração de texto para vocês entenderem como que é, desde pegar os dados até extrair conhecimento a partir disso. E a gente vai ter uma conclusão, falar um pouquinho de carreira. E eu vou dar algumas dicas para vocês estudarem que eu mesma estou usando e que outras pessoas me recomendaram também e que são super válidas para estudar. Primeiro, o que é mineração de dados? A gente está num momento, no século XXI, que a gente produz muitos dados. E em algum momento falaram, cara, isso aqui não serve para nada se eu não analisar isso. Vai ser só o meu banco de dados com não sei quantos registros, só que não estou extraindo nenhum conhecimento. Eu não estou efetivamente usando isso para gerar valor para a minha empresa. Só que assim, antes não era pensado, porque quem assistiu a palestra da Dani viu, não eram produzidos tantos dados quanto são produzidos hoje. As coisas mudaram muito. Então, a gente costuma definir mineração de dados como você fazer uma análise de dados para ou descrever o que aconteceu no passado, que também é válido, ou predizer tendências para o futuro, que é o que é mais legal, que a galera gosta muito disso, de que é conseguir prever coisas no futuro e tomar uma decisão antes. O mercado financeiro usa muito isso, e isso é muito importante. Você conseguir tomar uma decisão antes dela acontecer ou se prever, prevendo algo que já vai acontecer, você já se preparar. Então, como eu falei, a gente chegou no prefixo Zeta de dados, e tudo isso foi com o surgimento de internet, rede social, então, cada um de vocês aqui está olhando o celular, está postando uma foto, está tirando foto minha, está postando no Twitter, está colocando hashtag, está conversando com alguém no WhatsApp, e tudo isso é informação, e tudo isso é absurdo, porque a gente está falando de mais de 7 bilhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Então, o número de dados, eu não consigo nem pensar, é muito absurdo. E a cada ano vai triplicando, vai dobrando e vai crescendo muito. E o que acontece é que a gente analisa muito pouco de tudo isso, porque a gente encarou um problema. O problema é, a gente tem muito volume, muito rápido, e de diferentes tipos. Então, a gente tem vídeo, a gente tem foto, a gente tem texto, a gente tem áudio, a gente tem temperatura, tem captura de movimento, tem muita coisa acontecendo, muito tipo de dados sendo produzido, e agora que a gente está se mexendo para analisar, além de texto, e dar saída dos bancos de dados relacionais e armazenar de outras maneiras, e conseguir analisar isso, porque analisar tem que ter armazenamento também, correto? Senão você não consegue analisar nada. Então, aqui tem uma imagem da IBM, que é o infográfico, porque tem dois tipos de dados, os externos, que é o que eu falei, redes sociais, fotos, vídeos, áudio, e tem os internos das empresas. As empresas têm os seus logs de processos, tem a comunicação dentro da empresa, tem thread de e-mail, tem um monte de coisa que pode ser analisada e pode ser otimizada. muitas áreas de mestrado estudam como otimizar processos internos a partir de logs dos processos. Ah, vamos ver como que são os logs hoje, como que os processos são feitos hoje, e vamos ver se dá para a máquina conseguir otimizar isso, e a gente implementa na realidade esse processo otimizado, porque isso economiza muito dinheiro. A gente não está falando só de economizar tempo, é divertido usar machine learning na empresa, eu posso falar que a minha empresa usa inteligência artificial. a gente está falando realmente de dinheiro. E um pouquinho do que eu falei sobre ter os dados e ter o conhecimento, que são coisas completamente diferentes, é exatamente isso, você pode ter os seus dados, mas eles não valem nada se você não tiver um uso deles, até que eles virem uma sabedoria, que se propaga na empresa ao longo dos anos e que pode ser utilizado para tomadas de decisão, que essa é a chave que me atrai nesse assunto. É você conseguir usar uma informação, sei lá, estou capturando os dados dos meus clientes no meu site e isso virá um puto insight que vai depois se transformar em uma tomada de decisão que economiza tempo e ganha muito dinheiro para dentro da empresa e gera muito valor. Nem todo mundo percebe o quanto isso é importante, parece bobo, mas não é nem um pouco bobo, é muito importante e eu vejo isso no meu dia a dia acontecendo. E é muito da hora você ver realmente o que você, você fala, puta, eu fiz uma análise super legal que eu achava que não ia descobrir nada, porque todo mundo quando você trabalha, todo mundo tem hipótese, ah, não, nossos clientes são assim, ah, os nossos clientes usam tal seu celular. Aí você vai olhar e fala, pera, não é bem assim que você pensava não, as coisas mudaram, o perfil do nosso cliente mudou e a gente estava fazendo a mesma estratégia e não estava atingindo a pessoa. Por quê? Porque ninguém parou para pensar que o perfil da pessoa mudou e que tinha que analisar os dados dos clientes novos, por exemplo. E essa é a frase. E ali tem uma imagem, né? Então você tem vários pedaços de Lego, são seus dados tudo bagunçado, de diferentes formatos. Aí você organiza, ah, vamos organizar por cor, por tamanho, enfim. Aí você arranja eles e você apresenta visualmente. Resumindo muito bem, usando a abstração para explicar o que a gente faz, no meu trabalho é isso. Eu pego o dado bruto, que foi armazenado, muitas vezes nem está em uma tabela, está bruto mesmo, no Data Lake, por exemplo. E transformo isso em um dashboard, posso transformar isso em um report que vão receber diariamente. E isso vira um dado visual que todos os dias o time de gestão vai olhar e tomar uma decisão em tempo real. Que isso é mais importante ainda, né? Ter dados em tempo real, analisar e conseguir tomar uma decisão. E essa frase, um dado não vira informação se você não souber o que ele significa uma informação não vira conhecimento se você não enxergar a relevância nela e conhecimento não serve para nada se você não aplicá-lo de maneira própria. Então, não adianta nada você extrair informação e no dia a dia não usar. Não aplicar aquela informação ou não atualizar também, né? Porque as coisas mudam o tempo inteiro, então você tem que estar sempre atualizando. A gente vai falar um pouquinho de treinamento, de atualização de modelos de ciência de dados, de aprendizado de máquina. Esse é um conceito mais teórico, mas eu gosto muito de trazer porque ele foi proposto e ele faz muito sentido até hoje. Ele vai desde a seleção dos seus dados, mas tudo começa antes. Começa com uma pergunta. Por que eu falo que começa com uma pergunta? Começa uma pergunta da área de negócios. Ah, qual que é a plataforma que o nosso cliente mais usa? Aí você vai explorando. Ah, mas por que você quer saber isso? Ah, eu quero fazer uma campanha para o produto X. Ah, o produto X, qual que é o público do produto X? Ah, é um público mais jovem. Então, você vai explorando e vai puxando porque as pessoas vêm com a mim com uma pergunta muito simples e acham que é rápido fazer, responder. Eu posso fazer uma hipótese. Ah, eu acho que esse é o público que a gente tem que atingir. Mas a minha hipótese não pode... Hoje em dia, a gente não pode confiar em hipótese. A gente tem que analisar dado para poder falar com confiança. Mesmo que a sua hipótese esteva certa, agora você pode falar eu tenho certeza porque eu vi nos dados, eu analisei e realmente esse é o nosso cliente, esse é o perfil que a gente tem que atingir. É assim que a gente vai segmentar uma campanha de marketing, por exemplo. Então, a gente tem que... Após essa pergunta respondida, a gente seleciona os dados que a gente precisa. Quais informações... Ah, precisa de idade, precisa de sexo, precisa de estado. Quais informações você precisa? A gente vai pré-processar os dados porque... Por exemplo, a gente vai falar de algoritmo. Algoritmo não entende letra, entende número. como que eu explico para o algoritmo diferenciar um gênero, diferenciar a idade. Como que eu vou explicar isso? Tem uma... A gente vai ver como fazer isso. Formatação. Como que você vai formatar os seus dados? Como que você vai dispôr essa informação para as pessoas? Aí vem a mineração, que é uma parte mais analítica mesmo. Você pode ter métricas definidas para analisar isso, a gente vai discutir. E aí vem a interpretação, que aí vem a questão de construção de dashboard para poder apresentar para um time de gestão ou negócios e explicar. Encontrei essas informações e você tem que pensar como que aquelas pessoas gostam de ver a informação. Cada pessoa prefere ver de um jeito. Prefiro uma tabela, prefiro um gráfico. Isso é muito diferente para cada um e isso é uma habilidade que a gente tem que ter de comunicação. De saber como que as pessoas... Depois de um tempo, você pega o feeling de como cada um dos seus membros do time gostam de ver os dados. mas você tem que sempre ter uma boa comunicação. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Não é só ser técnico. Tem que ser técnico, tem que entender do negócio, tem que saber se comunicar, tem que saber apresentar algo visualmente. Tem várias skills que estão envolvidas. Entre as técnicas que a gente mais usa tem estatística, então é uma área que requer estatística também. Às vezes, as pessoas se assustam. Nossa, você quer ser um gênio da estatística. Não, não é assim. Não é assim. Geralmente, pessoas que são cientistas de dados vieram da física ou da estatística ou da matemática. Mas não precisa ser o padrão, tá? Inteligência artificial e machine learning são as coisas que a gente mais usa. Machine learning apareceu mesmo depois que a gente começou a ter muitos dados. Porque antes, um algoritmo sem alimento não funciona. Um algoritmo sem muito dado não vai ter. Porque quanto mais informação você tem, melhor você consegue tomar uma decisão. Pensa na sua vida real. Você está num lugar... Eu não conheço aqui a área da Campus Party do Expo Center porque eu não moro aqui. Eu moro na Zona Leste. Aí eu quero voltar para a minha casa. Eu, particularmente de carro, o Uber vai me perguntar qual caminho faz. Eu falei, eu não faço a menor ideia. Segue o GPS. Só que o GPS, o Waze, tem uma série de informações para poder tomar uma decisão e dar um caminho. Ele vai olhar a farol, ele vai olhar se teve acidente naquela rua. E como que ele vai saber se teve acidente? Alguém reportou um acidente, reportou uma viatura, alguém reportou um farol quebrado, reportou um viaduto interditado, uma ponte quebrada. Então, ele tem uma série de informações para conseguir te dar o melhor caminho. Você sozinho, hoje, não conseguiria tomar a mesma decisão. E não é nem porque você não consegue, é porque você não conseguiria ter essas informações em tempo real como ele tem. Porque você não tem como estar lá e ver se teve um... Não tem, não rola. Então, junto a essas coisas, você consegue ter algoritmos de aprendizado de máquina que fazem a magia que a gente fala, que tomam as decisões incríveis, fazem a gente recalcular, jogam jogos de xadrez, resolvem problemas super difíceis da matemática. E tudo isso é por causa que a gente tem muito dado para analisar. Então, sempre que me perguntam a diferença, eu acho que essa imagem explica bem a inteligência artificial nada mais é do que automatizar uma tarefa humana. Você automatizou uma tarefa humana? Inteligência artificial, por menor que seja a tarefa. Ah, o robôzinho que lhe embucham. Inteligência artificial. É uma tarefa humana que uma máquina está fazendo. Aí você tem machine learning e deep learning. São sub-áreas da inteligência artificial. São áreas menores. Ou você pode chamar de estratégias de inteligência artificial. Os dois podem ser aceitos. Para aprendizado de máquina, a gente tem questão das análises dos dados que eu já comentei com vocês. Para deep learning é uma coisa que envolve mais rede neural. Que seria replicar o nosso sistema de pensamento humano, só que para uma máquina. Não é nada, o nome é muito bonito, eu acho. E parece mais complexo do que realmente é. Eu não vou falar de rede neural hoje, mas deep learning está sempre muito associado a rede neural. Mas a gente vai focar em machine learning hoje, porque eu trouxe um exemplo sobre machine learning. E essa definição do Tom Mitchell, quem quiser estudar mais sobre o assunto, recomendo pesquisar sobre esse autor. Um programa de computador aprende se ele é capaz de melhorar o seu desempenho em determinada tarefa sob alguma medida de avaliação a partir de experiências passadas. Então, entre o que eu falei, informação acumulada, experiência, a gente pode chamar, a gente tem experiência, a máquina tem informação. Tem que ter uma forma de avaliar se está correto ou não, porque a máquina vai tomar uma decisão. Pode ser que o seu algoritmo esteja bom ou não. Como que você vai saber? Ah, funcionou ou não funcionou? Tem casos que é tipo binário, sim ou não. Tem casos que não é assim. Existe uma porcentagem de acerto que a gente chama de acurácia, que aí a gente tem que determinar. Para cada problema tem uma acurácia que você aceita. Nunca vai ser 100%, porque se der 100% é uma coisa errada. Mas cada problema é um problema. Deixa eu pensar, uma aeronave decolando, uma espaçonave, não pode ser uma acurácia de 50%, concorda? Tem que ser uma coisa muito perto de 100%, porque a gente está falando de vidas de pessoas, a gente está falando de coisas muito mais complexas. Já um problema que eu vou resolver na minha empresa pode ser que tenha uma acurácia de 70%. Isso depende muito do problema, tá? Não é trivialmente definido. E tem uma tarefa, isso é importante. As pessoas acham que o algoritmo de machine learning faz mil coisas, ele faz uma tarefa. Pode ser que você resolva um problema com diversos algoritmos de machine learning. não vai resolver todos os problemas da sua empresa. Eu quero implementar um algoritmo incrível na minha empresa que vai resolver tudo, vai automatizar, vai ser incrível. Não existe isso. Às vezes, os problemas têm que ser quebrados em problemas menores que o algoritmo consiga resolver cada uma das partes. Cada parte do algoritmo resolve um problema, que é um subproblema de um problema muito maior, e aí você consegue resolver coisas mais complexas. Exemplos de machine learning na vida real para ficar mais perto da gente. O Google tem aquele Smart Reply, não sei se vocês já viram, vocês mandam e-mail, ele dá uma sugestão de tipo, ah, nos vemos tal dia, vamos marcar uma reunião, ok, concordo. Ele dá umas respostas padrões. Como ele faz isso? Ele tem que minerar os textos de vários e-mails, comparar com as respostas que as pessoas costumam dar para te sugerir respostas a partir disso. E ele te avisa, ah, essa pessoa não respondeu em tanto tempo, vamos cobrar ela. Enfim, tem várias coisas desse tipo. E tem o spam também, a classificação de spam é um algoritmo de machine learning de classificação. A gente vai falar dos tipos. Esse é de classificação, ele classifica o que é inbox, o que vai para a sua caixa de entrada e o que vai para a sua caixa de spam. Isso também é feito com machine learning. Mais conhecido, que todo mundo gosta e acha incrível, é o Netflix. Mas eu sempre tento ressaltar o seguinte, no primeiro dia, no dia que o Netflix foi lançado, não existia recomendação, porque ele não tinha dado. Então, quanto mais dado ele tem, quanto mais pessoas estão usando, melhor está sendo a recomendação. Porque mais informação ele tem, mais parâmetros de pessoas, de perfis diferentes assistindo, ele consegue entender e consegue recomendar para você. sobre os métodos que a gente conversou, vamos conversar um pouquinho, tem dois tipos. Supervisionado e não supervisionado. Calma que a gente vai explicar. Supervisionado, ele se divide em classificação e regressão. Não supervisionado, se divide em agrupamento, associação e sumarização. São coisas diferentes. As redes neurais que vocês costumam ouvir falar muito, que eu acho que é o que está mais no hype, é a aprendizagem supervisionada. Assim como a árvore de decisão, que eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. A não supervisionado é o que a gente vai focar hoje e explorar como funciona tudinho. Que é o caminhos, mas eu vou chegar lá, vamos por partes para a gente não ficar confuso. Mas basicamente, supervisionado é quando você dá uma informação a mais para o algoritmo, você dá a resposta. Por exemplo, vocês já viram aquelas APIs que você coloca uma imagem e ele tem que adivinhar o que é a imagem? Ah, é um gato, ah, é uma maçã, ah, é uma mulher e ele reconhece objetos, enfim. Tem várias... Isso se popularizou bastante. Isso é supervisionado por quê? Porque você dá para o algoritmo, a entrada do algoritmo é as imagens com o rótulo. Você dá 30 fotos de gatos e fala, todas esses são gatos. Dá 30 fotos de leões e fala, todos esses são leões. Dá não sei quantas fotos de outros animais. e vai treinando o algoritmo com a resposta. Ele sabe, ele tem experiência nessas imagens. Suponha que sejam mil imagens. Ele tem lá a experiência com mil imagens armazenadas e o que elas representam. Quando você dá uma imagem que ele não conhece e ele tem que adivinhar, ele vai comparar essa imagem, os pixels, com todas as imagens que ele já tem armazenadas e vê se ele encontra um padrão. Ele fala, nossa, essa imagem tem um match de 80% com essa imagem de um gato. Aí ele fala, eu acho que é um gato porque parece muito com o que eu conheço. Só que você concorda que quantas mais imagens de gatos em poses diferentes, em cores diferentes, melhor ele vai conseguir diferenciar gato de outros animais? Ele vai conseguir diferenciar de um cachorro? Então, tudo isso é quando ele tem muita informação. Você dá a resposta. Não supervisionado, isso não existe. Você não dá a resposta. Por exemplo, mineração de texto. Suponha que você tem um site de notícias e você quer postar uma notícia e quer que ele já crie uma categoria para a sua notícia. Automático. Colocou o texto, criou uma categoria. Vai te sugerir uma categoria. Você não quer ficar revisando o texto e criando categoria. Isso, você não vai dar uma resposta porque você quer que ele diga qual é a categoria do texto. Que é o que a gente vai fazer isso hoje. Então, não é supervisionado. Você não supervisiona, mas tem os prós e contras das duas e a gente vai discutir isso mais para frente. um exemplo que eu falei que eu ia trazer é árvore de decisão. Essa árvore, eu vou ler porque está em inglês, enfim, não sei se todo mundo sabe, eu vou ler e traduzir. Essa árvore, a pergunta é, eu deveria aceitar uma nova oferta de trabalho. Aí a gente começa lá de cima, está vendo aquele nó azul com o número? A gente começa de lá. De lá a gente vai olhar. A pergunta é, o salário é no mínimo 50 mil dólares. Eu acho que deve ser no ano, espero. Aí tem duas respostas, sim ou não. Se não, você vai declinar. Não quero, eu quero ganhar mais dinheiro. Se sim, você vai seguir na árvore. Então, você tem duas ramificações, tá? E aí você vai continuar esse processo. Essa árvore, isso é um exemplo, obviamente. Na vida real, essa árvore tem muitos níveis, que a gente chama de altura da árvore. Ela é muito grande e muito ramificada. Por quê? São muitas informações, são muitos nós de decisão, que a gente chama. Então, ela vai passar por vários níveis de decisão até conseguir tomar, porque ela vai passar por várias informações sobre um determinado problema que você quer responder. e é uma classificação, né? Porque você vai ter que classificar ou categorizar algo. Ah, aceitar ou não aceitar? Aqui tem duas respostas. Cada caminho tem uma resposta final. Então, é um exemplo de algoritmo que é muito utilizado também. Ferramentas. assim, muita coisa. Eu vou falar mais sobre Python e Java hoje, mas tem muita ferramenta legal, tem muitas ferramentas open source, como o TensorFlow. Alguém já ouviu falar de TensorFlow? Acho que é o que está mais, porque é da Google, enfim. É uma biblioteca muito legal, recomendo vocês entrarem e conhecerem, é muito legal de usar. Mas tem Python, tem Jupyter, tem Spark, tem Hadoop, tem várias coisas para você analisar. Tem outras ferramentas que são de visualização, BI, Tableau, Excel, Excel também é usado. Então, tem ferramentas para tudo, para colocar o modelo em produção, para criar dashboard, para poder fazer análise, tem linguagens específicas, tem R e Python que são as mais usadas, mas também tem SQL para poder puxar do seu banco de dados as informações que você precisa. Então, é um mundo de informações, mas eu trouxe só para dar uma visão para vocês de como é. E eu peguei essa pesquisa de 2017 das linguagens mais utilizadas. A primeira foi SQL disparado, eu acredito que seja muito por causa de banco de dados para poder puxar os dados, porque pelo menos eu uso muito SQL. Python, R, Bash, JavaScript, Java. Então, a gente vê Python, R e SQL, são as top 3 linguagens que o pessoal mais usa para a ciência de dados e isso vocês vão ver pesquisando que a maioria dos tutoriais vai ser justamente com essas linguagens. O exemplo é Java e Python. As pessoas têm um preconceito com Java, mas eu não ligo porque eu acho que programar não é escolher linguagem, é usar a linguagem que você tem no momento e é a que resolve o seu problema. Então, se você é fanboy de uma linguagem, eu não acho isso legal, porque linguagem muda o tempo inteiro, cada ano tem uma coisa nova, então, se você souber só uma coisa, depois você fica obsoleto porque você não é capaz ou não tem habilidade para aprender uma nova linguagem em uma empresa que você muda. Aqui a gente não usa isso, a gente usa aquilo. Aqui a gente usa Java, aqui a gente usa C, Sharp. Então, você tem que saber lidar com tudo isso e saber lógica de programação para aprender qualquer linguagem, ponto. Eu não estava fanboy de nenhuma linguagem, gosto muito de Python, mas nesse exemplo eu usei as duas que eu aprendi e que eu mais uso. Primeiro, o nosso objetivo aqui hoje é agrupar textos da BBC. Eu peguei texto em inglês porque português tem um problema, tem acento. Tem várias coisas que você tem que limpar na hora de analisar. Eu peguei em inglês que era mais fácil porque não tem acento. Mas a gente vai ver que tem outras coisas que a gente vai ter que analisar. Então, a nossa ideia é agrupar esses textos por semelhança. O que seria semelhança para texto? Número de palavras, tipos de palavras, categoria das palavras, não sei, vamos ver. Aí, o que eu falei, vocabulário, tamanho das notícias. Tem várias variáveis que a gente pode usar para falar que dois textos têm algo em comum para categorizar no mesmo grupo. O método que a gente vai usar é o algoritmo que se chama K-Mins ou K-Médias, tanto faz. Ele é o algoritmo de agrupamento. Então, ele vai, está vendo aqueles, tem um gráfico e tem vários pontos coloridos. Ali, ele agrupa por cor ou por localização, por exemplo. Então, a gente vai agrupar. As nossas entradas são 2.225 notícias de jornal e as saídas são o número de grupos que a gente determina. Por isso, se chama K, é uma variável. A gente determina quantos grupos a gente quer que saia. E aí, você começa, mas como que eu vou saber? Eu não sei. Assim, isso é muito, tem formas de tomar essa decisão. Aqui, a gente vai usar quatro ou cinco, se eu não me engano. Acho que eu fiz com os dois para poder analisar. Você geralmente analisa vários tipos de grupo. vou analisar um não, obviamente. Vou analisar a partir de dois até dez e vou ver o que dá de resultado, o que funciona melhor. A gente vai ver. Então, esses são os nossos. Só que assim, eu olhei, e falei, vou contar quantas palavras diferentes tem. Qual que é o vocabulário? E tem 20 mil palavras diferentes. É muito difícil. Por quê? Quando a gente fala de texto, as nossas dimensões, quando a gente fala de coordenada geográfica, a gente tem duas dimensões, certo? Latitude e longitude. Acabou. Ou coordenada cartesiana. Tem o, eu nunca lembro, x e y, vamos lá. Pode ser. Você tem duas coordenadas e acabou. quando a gente fala de texto, a gente, cada palavra distinta é uma coordenada. Então, a gente está falando de um vetor de 20 mil coordenadas. Você nem consegue pensar nisso e nem espera que você consiga. A gente consegue chegar a três dimensões e olha lá na nossa cabeça. Agora, 20 mil dimensões é uma coisa muito absurda. E isso cobra muito processamento que a gente também não tem tempo para processar. Analisar isso em tempo real com 20 mil dimensões vai ser muito difícil. A gente vai ter que de alguma forma reduzir. E o objetivo do pré-processamento que é uma das etapas que eu mostrei no começo é justamente essa. Reduzir essas dimensões. Para texto é mais difícil. Para imagem também é bem difícil. Geralmente, para número nem tanto, mas para imagem e texto é bem complicado. A gente tem algumas formas que é converter tudo para minúsculo. Não tem diferença de maiúsculo, minúsculo. É tudo a mesma coisa. Tira token que são palavras que não tem valor. Remoção de stop words e redução radical. Eu vou mostrar um por um para vocês. Primeiro, converte tudo para minúsculo, senão ele vai contar amor com a maiúscula é uma palavra, amor com a minúscula é outra e não é isso que é verdade. As duas são amor e acabou. Então, a gente vai reduzir tudo para minúsculo. Tokenização. Tudo que é ifen, ponto, tira da nossa análise, arroba, caracteres especiais a gente tira. Pode ser que tenha casos que você não queira tirar. Análise de tweets, a gente pode ser que a gente não queira tirar porque tem hashtag, tem informações importantes que envolvem arroba e hashtag. No nosso caso, não interessa. A gente tira. E remoção de stop words, stop words ou palavras de parada, eu acho que pode ser traduzido assim, são palavras, preposições, por exemplo, que não tem valor semântico de sentido. Agora, ainda, alguma, meu, seus, não tem um valor. Diferente de, sei lá, você vê uma notícia escrito guerra, Estados Unidos, já, você consegue ver, aí você fala, você consegue já relacionar. Nossa, isso tem um sentido, substantivos geralmente. Palavras assim, não tem muito sentido, então a gente tira. E tem listas prontas em inglês e português, você não precisa fazer isso na mão, tá? Existem bibliotecas prontas em Python que você consegue remover. Basicamente, é um comando simples, uma função para você remover todas as stop words dos seus textos. E a gente pode fazer o seguinte, uma outra coisa muito legal. Palavras que aparecem muito, também podem não ter nenhum valor, porque elas aparecem o tempo inteiro. E palavras que aparecem muito pouco, também podem não ter valor. Então, eu fiz dois cortes, então termos que aparecem menos de três textos, aí eu tirei, porque aparece muito pouco comparado com o número de textos que eu tenho. E termo que aparece mais de 35%, também tirei. Aí, todos esses termos foram cortados. era para ser um GIF, mas está em PDF, infelizmente. Aí, eu fiz diferentes, esses cortes, estão vendo? Um, dois, três, quatro. O que acontece? Quando a gente fala de algoritmos de machine learning, existe uma coisa chamada parametrização. Então, por exemplo, o que eu falei de três termos, três textos e 35% são parâmetros. E a gente sempre regula para ver o que funciona melhor no resultado final, porque você não tem como acertar de logo de cara. Então, isso é regulado. eu fiz quatro regulações diferentes e deu uma diferença muito grande. De 20 mil foi para mil, sete mil, aproximadamente sete mil também e seis mil. A gente pode comparar o desempenho, por exemplo, do de mil palavras que reduziu muito e com o de seis mil e com os outros cortes e ver o que funcionou melhor no nosso caso. Aí, entra o que eu falei. Algoritmo não entende letra, algoritmo entende número. Como que eu converto para o algoritmo os meus textos em número para ele conseguir compreender? A gente vai falar disso. Vou tentar ser bem clara. Existem dois tipos de representações que a gente usa para texto. Binária, zero ou um e por frequência. Quantas vezes aquela palavra aparece? Basicamente é isso. Você tem uma tabela. Claro que não é uma tabela. É um arquivo. Pode ser um JSON, pode ser um CSV. e aí você vai ter várias linhas. Cada linha é um texto. Cada coluna é uma palavra. Você vai marcando. Tem, não tem. Tem, não tem. Que é zero e um. Zero e um. Zero e um. Simples, ok? Beleza? Dá para compreender? E isso é o que você faz. Para outra, é esse arquivo. É um arquivo gigantesco. É isso. Isso é o nosso texto. Virou isso. A representação TF, ao invés de pôr zero e um, você põe a quantidade de vezes. Que é isso. E fechou. E aí vem o nosso algoritmo. Aí ele vai receber isso de entrada. E de alguma forma ele vai ter que analisar. O que esse algoritmo faz? Ele vai plotar, nas mil coordenadas dele, os nossos dados. Está vendo? Esse aqui é só um exemplo de abstração para vocês conseguirem compreender o conceito. A gente tem vários pontos. Tem várias formas de a gente dividir esses pontos, certo? A gente pode dividir aqui, no caso, pelo tamanho. A gente pode dividir pela posição. E isso é feito de forma aleatória mesmo, tá? Ele roda iterativamente. Você fala, vai rodar 30 vezes de diferentes formas para analisar qual forma foi melhor. E ele vai rodar várias vezes até conseguir agrupar por distância, no caso. Aqui é um exemplo. Ele agrupou as cidades por cor e por distância. Então, essa cidade que está aqui poderia não estar aqui, mas estar junto com esse grupo. Então, assim que ele rodar na próxima, pode ser que ele mude o deslocamento. E o critério que a gente falou justamente é a questão da quantidade do vocabulário e das palavras que ele tem. E tem... Esse aqui é só os arquivos. E tem uma outra questão que é analisar o resultado do algoritmo. Como que a gente sabe se o algoritmo efetivamente funcionou? Tem muitas formas, como eu falei, a acurácia, que é o número de vezes que ele acertou, só que a acurácia funciona muito bem quando você tem a resposta final. Ah, ele falou... Era uma imagem de cachorro, ele falou que era um gato, errou. Aqui, como você fala, se errou, se acertou. Existem algumas formas. A gente tem log de execução para poder ver o que está acontecendo. Medida de desempenho e arquivo para pós-processamento. O log de execução que eu fiz era isso. Ele foi me falando como que ele foi redistribuindo os grupos, que eu fiz em quatro... Em cinco, desculpa. E pós-processamento, eu fiz uma nuvem de palavras. Que foram essas nuvens. Então, eu consegui ver que aquele grupo é mais sobre crescimento, economia. Esse é sobre filme, música, diretor. Ele conseguiu dividir bem os dois grupos. Aquele é mais sobre jogos, esse é mais sobre governo, sobre política. Então, ele conseguiu dividir muito bem. E aí teve um grupo muito X, assim. Que eu diria que ele misturou coisas que talvez pudesse quebrar mais. E isso aí você analisa e fala, nossa, eu vou colocar seis grupos para poder tentar quebrar esse grupo em mais um. Então, isso é a forma de pós-processamento que a gente faz. A carreira, as pessoas acham que é um unicórnio. Unicórnio é uma profissão meio unicórnio, as pessoas falam. Eu não gosto muito dessa definição. porque parece que é uma coisa impossível das pessoas alcançarem, sabe? Você precisa ser um gênio da matemática, da estatística, do desenvolvimento, da programação, da comunicação, do negócio. Só que não é isso. A essência não é essa, sabe? A essência é querer ser apaixonado por resolver problemas. Isso faz da gente desenvolvedor. Isso faz da gente desenvolvedor e programador. Resolver problemas. Só que o modo de resolver problemas mudou. A gente precisa de algoritmos de inteligência artificial para resolver alguns problemas em específico. E quem gosta disso aprende as coisas, as bibliotecas. É difícil. A gente sabe como é difícil estudar tudo o que aparece. Mas faz parte da vida. E a gente não é unicórnio. Eu queria ser um unicórnio, mas não sou. Por mais que eu seja fofinha, mas eu não sou unicórnio. E aí tem várias áreas que se intersectam, como eu falei. Você tem área de pesquisa, marketing, de negócios, você tem aula de desenvolvimento, área de computação, de estatística, física, matemática. Tudo isso se intersecta para poder construir análise de dados. Então, é um time, não é uma pessoa. Eu trabalho junto com o time de marketing, junto com o time de negócios, junto com o time de gestão, junto com os desenvolvedores, porque eles têm que colocar o meu modelo em produção. Eu não vou saber fazer isso. Eles vão colocar em produção o meu modelo para rodar. Eu crio a teoria, né? Eles colocam em produção. Então, a gente tem que conversar com todo mundo. É um conjunto de pessoas que trabalham em equipe. Como começar? Minha dica. GitHub, Kegon, Alura, Data Science Academy, Coursera e Medium. São lugares que você vai achar conhecimento, você vai achar cursos grátis sobre isso. No Coursera, você pode fazer algum sem pegar o certificado que sai gratuito, por exemplo. Vai ter um workshop que eu vou dar amanhã, sete horas da noite. Se vocês quiserem participar, eu acho muito legal porque vocês vão conseguir fazer o modelinho de vocês pela primeira vez para quem nunca fez. Eu acho bem legal isso. E ver o resultado de como ficou, fazer gráfico, eu acho bem legal. Data Hackers é a primeira comunidade do Brasil de Data Science e pessoas da área de dados. É muito legal. Eles têm uma lista, uma newsletter incrível. Sério, posta vaga, posta conteúdo, posta artigo. Eu vou passar os slides para vocês depois. Vocês estão tirando fotos. Pode tirar as fotos, mas eu vou passar também. Serenata de Amor é um grupo que analisa dados abertos, assim como o Brasil.io. Eles pegam os dados do governo e analisam para a população. Calma, antes de falar alguma coisa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esses dois links, um é para feedback. Assim, eu passei muito tempo me dedicando e estudando. Passei nervoso, dores de barriga, ansiedade. Estudei para caramba, com muito medo. Então, se vocês puderem tirar dois minutinhos para responder um feedback, eu agradeceria muito porque vocês vão me ajudar a crescer. E aqui é o link da apresentação. Tira a foto desse link que aí vocês baixam os slides. Beleza? Porque eu vi que vocês estavam tirando fotos de várias coisas. Enfim, eu acho que assim fica mais fácil. E as redes sociais também, né? Se vocês quiserem. No final, tem vários links de cursos e coisas, mas é só para referência que eu vou deixar para vocês. quem quiser conversar comigo. Eu vou estar todos os dias na campus. Então, me chamando no Twitter, manda mensagem. Ah, quero falar com você, quero te conhecer, quero trocar uma ideia, quero falar sobre mim. Enfim, conversar, virar amigos, qualquer coisa. E muito obrigada. É isso. Acabou o meu tempo também. Quem está subiando? Obrigada. Obrigada.